Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala, o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês um vídeo do game Minecraft. E por que de novo? Tá ligado? Cara, você já mostrou Minecraft no Xbox 360? Já mostrou no PC? Você já mostrou, sei lá, no Playstation 3, no Playstation 4? O que você vai trazer do Wii U? Bom, na verdade, galera, isso aqui vai ser uma experiência pra mim, tá? Então eu quero ver que tipo de coisas esse Minecraft tem do Wii U, se ele tem algum diferencial ou se ele é exatamente a mesma coisa, sabe? Só um port do jogo, né? Das outras plataformas. Vai depender muito do feedback desse vídeo, se isso aqui vai ser uma série, se vai ser um let's play, tá ligado? Esse aqui é considerado episódio 1 ou se vai ser só um vídeo de impressões. Bom, vamos lá, vamos botar aqui em jogar. Eu tenho noção que a minha voz tá um pouco estranha, eu troquei um pouco de espaço, tá? Eu tô em outro local, então eu sei que dá um pouco de eco, mas eu vou tentar trabalhar nesse meio de duro possível, ok? Bom, aqui viram que a gente tem o tutorial, o mundo do dia das bruxas, mitologia grega, mundo festivo, Skyrim e mundo de Mass Effect. Ou seja, todos os mundos que a gente tá acostumado, já nos outros Minecraft, né? Que antes eram por DLC, mas esse aqui já vem de lambuja. Bom, vamos criar aqui um novo mundo. Pra quem tá com dúvida, você compra esse jogo aqui pelo Nintendo e Shopping. Eu não sei se vai ter uma mídia física, eu não dei uma olhada nisso. E na verdade, você vai pagar R$29,99, né? Eu compro no eShop norte-americano, né? Que é a loja online do EU. E custa basicamente R$30,00, então, mas vem com todo esse conteúdo. Um preço um pouco acima das outras versões de Minecraft. Vamos tirar aqui do jogo online. Dá pra escolher o pacote de texturas como a gente tinha visto. E aí, modo sobrevivência é o modo criativo. E aqui tem as dificuldades. Pacífico, fácil, normal e difícil. Eu vou deixar no fácil, porque eu sou no bom. E dá pra mexer em umas outras opções aqui. Baú bônus, mundo super plano, personalizar, TNT explode. Tem todas essas coisas que já tinham no Minecraft, né? Tem as outras versões, pelo menos creio eu que sim, né? E que permite você personalizar seu jogo. Bom, vamos criar um novo mundo aí. Ele vai inicializar um servidor, né? Ele vai encontrar uma semente. Como eu não botei um nome específico pra resgatar uma semente que a outra pessoa tenha criada, ele vai criar um mundo aleatório aí, né? Porque Minecraft é assim. Tipo, nenhum mundo é igual ao outro quando gera. É por isso que o Minecraft consegue se renovar tanto e durar tanto tempo. Porque ele gera automaticamente as coisas, sabe? E é sempre diferente. Por exemplo, num Super Mario você não tem isso. Claro, agora no Mario Maker você tem, mas antes você não tinha. Bom, o que eu posso falar de gráfico? Cara, gráfico você sabe muito bem que não é o forte do Minecraft, né? A não ser que você use mods, é claro. Até porque não estou ofendendo o jogo. Estou dizendo assim, a proposta dos caras não é. Se eles quiseram deixar o jogo simples pra todo mundo poder jogar, né? O gráfico simples. Mas, na verdade, é um game muito complexo. Por enquanto eu estou vendo aqui que está tudo igual. A gente tem as mesmas coisas de inventário. Não estou vendo funções aqui específicas do UGamePatch. Eu não tenho como mostrar aí pra vocês porque não tenho a placa de captura pro UGamePad. Até um cara inventou lá no Japão, mas seria muito difícil comprar, tá ligado? Talvez mais pra frente eu compre. Mas são pouquíssimos jogos que mostram alguma coisa. Nesse momento, o que vocês estão vendo aí na tela é o que está aparecendo aqui no meu programa de gravação, né? E o que está aparecendo no UGamePad. Ou seja, ele não está brigando. Pra não dizer que eu estou mentindo, a gente pode ver em opções aqui pra dar uma explorada, né? Então, configurações, opções. A gente não tem nada aqui de espelhamento. Gráfico também. Qual o gama que a gente bota. Ou seja, iluminação. Geralmente eu boto maior iluminação, né? Eu gosto de um pouco mais brilhante. Tem interface do usuário e padrões. Uma coisa interessante que eu quero ver. Eu quero ver as capas. Ou seja, as skins, né? Eu quero ver o que veio de skin nessa bagaça. E se tem alguma skin da Nintendo. Aqui a gente vê umas bem básicas, né? Que são o pacote básico do Minecraft. As capas padrão. Que a gente tem Battle and Beasts. Que também é um outro pack. Ele já vem aqui, tá? Acho que é por isso que o jogo custa 30 dólares. Porque já incluíram todos esses packs que seriam vendidos nos consoles, né? Acho que era 2 dólares cada um desses packs. Battle and Beasts 2. Quer dizer, tu pode controlar esses personagens aqui. E tem o panda. Tem o panda vermelho. É sensacional, tá ligado? É sensacional as skins. Mas o que eu acho estranho... Caraca, parece o Octodeads. O que eu acho estranho no Minecraft aqui. É que por ele ser um jogo que você joga em primeira pessoa. E sim, eu sei que dá pra você ver o personagem em terceira. Dá pra ver a câmera de costas. Mas eu não consigo jogar assim. Você não aproveita a skin. Tipo, só se você estiver jogando com outras pessoas. É claro, o jogo é pra jogar multiplayer. Eu que sou Forever Alone e não jogo multiplayer. Aqui tem também o pacote do Doctor Who. Bem interessante. Esse vídeo aqui é mais explicativo, tá galera? Eu tô tentando mostrar aqui essa versão e o que que tem. E tentando descobrir se tem alguma outra coisa, tá? Então, o pac do Doctor Who, festivas, festivas, mitologia grega, Halloween, Mass Effect, Skyrim, Star Wars. Pegando aí a onda do episódio 7, que inclusive assistirei hoje. Star Wars Prequel. Só que esses daqui já são pagos. Os que estão trancados são os que a gente tem que comprar. Então, já mostro o que que dá pra comprar, mas não que eles já estejam liberados. E, por enquanto, eu não vi nenhuma capa da Nintendo. Ou seja, até agora, nada de diferente das versões dos outros consoles. O que não é ruim. Porque, assim, podem me julgar, mas como pra mim é muito mais simples, sabe? Como pra mim é mais fácil e mais divertido, eu jogo no console. E eu gosto mais de jogar no console do que no PC. Eu sei que o PC tem a vantagem de ter os mods e no console eu não tenho essa questão. Mas é que, sei lá, eu gosto do Minecraft puro, tá ligado? Eu gosto do... é o que se chama de vanilla, se eu não me engano, né? Eu não sou um jogador profissional de Minecraft, tá ligado? Pelo contrário, eu sou um cara bem no bão. Nunca vou falar pra vocês assim, galera, eu sou bom no Minecraft. Não, eu sou ruim. Jogo ruim. Sou bem ruim. Mesmos tutoriais, mesmos sistemas que eu joguei no PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360. Até agora, nenhuma diferença, mano. Vou jogar um pouco, assim. Cara, não fica me dando tutorial, velho. Eu não preciso de tutorial. Ah, eu até acho que eu posso desativar isso. Isso é meio idiota, né? Meio? Você é totalmente idiota. Quem disse isso? Ninguém. É, galera, são os mistérios da vida, hein? Vamos ver se eu consigo fazer... Tá, a gente vai fazer uma working desk aqui. Vamos ver se eu me lembro. Cara, faz tempo que eu não jogo Minecraft. Assim, eu não lembro quando eu terminei a última série. Acho que a última série foi de PlayStation 4. Não tenho certeza que eu fiz dele. E... Tô meio esquecido. Tá, então a gente vai poder fazer... Eu vou fazer uma picareta e vocês já vão entender por quê. Porque eu vou ir atrás de pegar pedra. Porque se eu for cortar essas árvores com machado de madeira, vai ficar tudo meio tosco. Eu não sei se o jogo tá rodando a 60 FPS. Eu vou ver depois do meu programa, que eu... O programa da placa de captura que eu uso, né? Se o jogo tá rodando a 60 FPS, ele grava em 100 FPS. Se não, ele grava em menos, tá ligado? Então eu vou dar essa pesquisada. Mas, para esse sim, tá rodando a 60 cravado. Tá? O que é bom e esperado, né? Justamente, assim. Até porque se o Xbox 360 e o PlayStation 3 aguentavam, não tinha por que a versão do Wii U não aguentar também, né? Tipo, o Wii U não tem o poder de processamento do Xbox One e o PlayStation 4. É óbvio que eu sei disso, tá ligado? É óbvio, tá ligado? Todo mundo sabe, tá ligado? Todo mundo sabe. Só que... Ele tem um poder de processamento acima do PlayStation 3 e do Xbox 360. Tem gente que argumenta que eles são muito próximos. Sendo ponderado, eu acho assim, que ele tem uns 20% de vantagem com relação aos gráficos que o Xbox 360 e o PlayStation 3 podem gerar, tá? Mas ele não chega nem perto, na minha opinião, do poder de processamento lá que o Xbox One e o PlayStation 4 tem e PC nem se fala, né? Olha, tem umas... Eu tô dando aqui, conversando. Eu tenho dificuldade, às vezes, pra falar e fazer no Minecraft, cara. Se eu não boto um foco aqui, eu não vou fazer nada. E eu perdi a minha Work Desk, né? Eu sou idiota. Eu não lembrei onde é que eu estava, né, amiguinhos? Eu vou fazer outra. O cara, você tá pensando... Caraca, que maluco burro. Mano, é que, sei lá... Tipo, dá um desconto, mano. Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft. Na moral, faz muito, muito, muito tempo. Tá, vamos pegar aqui a picareta. E pra fazer o machado, eu preciso fazer mais aqui. E aí, o machado de pedra eu faço também. Tá, aí começa a festa, ó. Aí, você já conhece toda a historinha, né? A gente vai... Na verdade, no Minecraft, você faz a sua história. Mas eu acho que tem um padrão pras pessoas. Você vai coletar madeira. Aí, você vai coletar outros recursos. Até eu acho que tá bem baixo o som desses efeitos aqui, né? Eles têm essa mania. Depois, eu vou botar os efeitos de som e tudo mais e mexer nisso. Mas pra mim, parece muito baixo. Eu sinto isso. Se não tiver configuração nesse Minecraft aqui do You, eu fico muito triste. Porque eu, por exemplo, não tô ouvindo bem o som ali que dá do machadinho. Assim, eu tô achando que a música tá muito alta. Tá abafando o som. Mas o que não é ruim, é uma configuração do jogo, né? Não que a versão esteja ruim. Bom, e aí, na verdade, cara... É lógico, vocês estão carecas de saber como é que se joga Minecraft. Mas eu vou explicar como é que eu faço, tá? Eu coleto madeira. Bastante madeira. Aí, eu construo uma working desk. Que tá por aqui. Se eu não me engano, eu tô esquecendo de usar o mapa, né? Vê se tá quadrado. Tem um mapa pra quê? Aí, claro, você vai coletar pedra. Aí, você vai criar uma casa. Você vai buscar de comida. Você vai criar uma cama. Aí, você vai começar a ir atrás de outros minérios. Então, tipo... Tem gente que não usa nenhum modo criativo pra construir. Gosta de pegar os itens um por um pra fazer, né? Alguma coisa. Um upgrade. Que é o que eu faço nas séries que eu fiz de Minecraft. O problema é que aqui no Wii U, a gente não tem um sistema de conquistas inerente no console. E, até agora, eu não consigo ver se tem algum tipo de conquista aqui, né? Não dá pra ver se tem alguma coisa pra ativar ou não ativar, né? Então, tipo, meio difícil. Mas dá pra ver aqui, pelo menos, que dá pra jogar em tela vertical com dois jogadores. Ou seja, dá pra jogar em split screen. Se ele no mesmo console jogar com dois controles, né? Aí, provavelmente, deve ser um Wii U Gamepad e o Wii U Pro Controller. Que são dois controles diferentes. Porque o Wii U ainda não suporta dois Wii U Gamepads. Até porque seria caríssimo. Estão vendendo agora, acho que é 150 dólares o custo desse controle aqui com a tela. É muito caro. Mas eu não tô vendo aqui nada de achievements. Nada de conquistas, etc. E isso eu reconheço que até o PC tem, tá ligado? São achievements mais simples. Vendo apenas na questão que vem original do jogo, sabe? O que a Mojang realmente liberou. O vanilla, o original. É pouco. Mas já é incentivo. E aqui no Wii U a gente não tem. Então, assim, não sei. A não ser que tenha uma meta muito específica. Talvez não seja interessante essa série. Isso não quer dizer que eu não faça mais vídeos do Minecraft do Wii U. Mas eu quero mostrar pra vocês que, experimentando agora. Primeira vez que eu tô jogando, tá? Essa versão recém baixei ali, recém carregou tudo. E as minhas impressões é que o jogo tá igual, mano. Então, tipo, nenhuma surpresa. Eu não sei porque que eu tô apertando o B pra pular. Eu tô acostumado com outro jogo e eu tô soltando as ferramentas. Mas é o A que pula aqui. Eu não sei que jogo que eu tava jogando. Eu não sei se eu andei jogando muito Halo, que pula no A. E aí aqui o A é o B no Wii U. É uma confusão esses controles, tá ligado? Cada um tem seu padrão. Mas sei lá, mano. Eu acho que realmente o vídeo é isso aí. Eu sei que vocês esperavam muito mais coisas. Mas o objetivo desse vídeo, deixar bem claro, era mostrar aí, né? Como é que está o jogo. Eu vou tentar voltar a atualizar o canal com um pouco mais de frequência. Dando já um aviso. Eu vou fazer um vídeo aviso, claro, né? Mas dando já um aviso, provavelmente sábado. Que é amanhã, à tarde, eu vou viajar. Sabe? Eu acho que eu vou pra praia. Eu acho que eu volto segunda-feira. E aí, acho que dia 24. Véspera do dia 24. Véspera de Natal. Eu vou ir pra praia com a família também, né? E eu acho que eu volto ali pelo dia 3. Por aí. Tá? Então, tipo, eu vou tentar deixar uns vídeos prontos. Mas o ritmo realmente vai aumentar. Vocês vão ver, assim, o canal voltando, né? E até com conteúdos novos. Com o Let's Play que vocês gostam. Com o Gameplay. Mas também com os vlogs lá. Que eu quero trazer algumas coisas legais, assim. Tipo, ninguém é obrigado a assistir, tá ligado? Eu vou botar ali. E eles não vão consumir o espaço do Gameplay. Que eu quero deixar o seguinte. Se eu postei o vlog no dia. Então, eu vou deixar tudo o Gameplay. Porque o cara que não quer ver o vlog. Que não quer ver, tipo, o que eu passei. Alguma informação sobre algum assunto que eu falei. Não fica sem o Gameplay. Eu acho que assim fica todo mundo feliz, né? E vou tentar aí, galera. Então, melhorando o canal. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado pelo apoio. Pra quem perguntou. Cara, eu tô muito melhor. Sério. Vocês se lembram que eu falei que eu tava com síndrome do pânico e depressão e tudo mais? Cara, é incrível. Assim, eu passei por tempos bem difíceis. Bem difíceis mesmo. E um vídeo eu ainda explico mais sobre isso, tá? Pra vocês. Mas eu achei que eu não ia conseguir, tá ligado? Eu achei que não tinha saída. Que eu nunca ia conseguir sorrir de novo. E eu nunca me senti com tanta paz. E tão feliz na minha vida. Sabe? Então, eu tenho a agradecer muito a vocês. Vocês ficaram mandando energia positiva. As mensagens de vocês, cara. As orações. Tudo isso me ajudou muito. Sabem que vocês são muito importantes pra mim. E não interessa pra mim se você usa de bloco ou se não usa. Sei lá, se você dá like ou se não dá. Cara, só de eu ter o seu apoio. Só de você estar vendo isso aqui, cara. Pra mim, você já é importante, mano. Muito obrigado. Sério. De coração. Muito obrigado, pessoal. E depois dessa sessão é emotiva. Então, eu vou ficando por aqui. Foi quase um vlog com fundo de Minecraft, né? Mas, obrigado aí quem assistiu o vídeo. Gostou aí? Clica no gostei. Se você aí gostou, ainda mais. Adicione os favoritos. Se é novo no canal e curte let's plays. E outros conteúdos novos que surgirão. Se inscrevam. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal. Guilherme Oss. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui.